Hoje, eu quero falar com você que possui um negócio local, mas ainda não está na internet. Se você possui uma pizzaria, barbearia ou até mesmo uma loja de roupas no seu bairro, pode estar perdendo oportunidades de venda por não estar presente no Google. A verdade é que não importa o nicho de atuação da sua empresa, ela precisa dessa visibilidade online. E o SEO local pode te ajudar nisso. Meu nome é Daniela Tribostino e eu sou analista de SEO aqui na Escola de E-Commerce. E neste vídeo, eu vou te explicar em detalhes como colocar a sua empresa no Google e atrair clientes da sua região interessados em comprar o seu produto ou serviço. Mas antes disso, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e já deixa o seu like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te recomendar outros vídeos. A minha missão é simplificar esse assunto para você e te ajudar a colocar a sua empresa no topo do Google para te destacar dos concorrentes. Vamos lá? O SEO local é uma estratégia de otimização para motores de busca e visa destacar um negócio nas pesquisas regionais. A estratégia é muito usada para empresas que dependem da localização para vender mais. Um exemplo muito atual é se você possui uma açaíteria, por exemplo. Aquelas lojas especializadas no produto que oferecem opções de self-service ou preparos diferentes de açaí. Imagine uma pessoa que está em sua casa em um dia de folga e bate aquela vontade de consumir esse tipo de produto. O que ela faz? Muito provavelmente, ela irá no Google para digitar a palavra açaí. Apenas essa palavra-chave já será suficiente para o Google mostrar as opções de loja desse tipo naquela região específica. Isso acontece porque o buscador entende que esse usuário está procurando algo perto da sua localização e não no Brasil todo, por exemplo. O mais legal do SEO local é que se alguém busca esse tipo de produto ou serviço, existe uma necessidade imediata, ou seja, é certeza que a compra será realizada. Agora que você já sabe o que é SEO local, deve estar curioso para saber como funciona essa incrível funcionalidade do buscador. Vamos lá? O algoritmo do Google usa algumas características para determinar os resultados que aparecerão para aquele usuário específico, sendo três principais. Relevância A primeira coisa é entender a relevância da resposta quanto à pergunta do usuário, ou seja, aquela resposta realmente cessa a dúvida dele? Distância O segundo fator é analisar a localização desse usuário e o quão longe ele está da empresa sugerida pelo Google. Dessa forma, qual distância ele está das empresas sugeridas? Destaque Além dos fatores citados, ainda tem algo muito importante. É preciso saber o quanto a empresa sugerida é destaque no serviço ou produto que ela oferece. Portanto, o quão relevante ela é comparada aos seus concorrentes? Com essa análise, o Google consegue entregar ao usuário um pack de respostas bem completo, que com certeza irá responder com maestria suas necessidades de compra. Inclusive, os três primeiros resultados que aparecem durante essa busca são chamados de local pack, ou pacote local em tradução livre, que conta com os três conteúdos mais relevantes para aquela pergunta. Estar dentro desse pacote de respostas é muito valioso, porque, como sabemos, dificilmente um usuário vai buscar respostas fora desse top 3. Afinal, você clicaria na opção Mais lugares ou preferiria escolher uma das três melhores opções destacadas pelo buscador? Acredito que a resposta da maioria seria a praticidade da segunda opção. Agora, vamos falar sobre as vantagens de utilizar o SEO local na sua estratégia de marketing. Como você viu, sua empresa local precisa estar no Google, e ter páginas bem posicionadas nos resultados de pesquisa do buscador é essencial para atrair novos clientes e gerar novas oportunidades de venda. Por isso, neste tópico, eu vou te falar os maiores benefícios de usar o SEO local de forma estratégica. Promove a exposição do seu negócio Não há dúvidas que estar entre os primeiros resultados do Google Regional irá aumentar a exposição do seu negócio. Se você tem uma loja física e precisa de um espaço cheio de pessoas para comprar o seu produto, essa opção pode te ajudar a promover a sua empresa. Afinal, estudos indicam que quatro em cada cinco pessoas utilizam a internet para buscar serviços locais. Então, estar entre os primeiros resultados fará seu estabelecimento ser visto por muitos clientes em potencial. Aumenta a credibilidade da marca. Se você possui um negócio, é necessário que as pessoas confiem na sua marca. E o Google possui um grande parâmetro de confiabilidade. Afinal, todos buscam praticamente tudo nele. Por isso, se o seu estabelecimento está no Google, tenha certeza que automaticamente as pessoas irão confiar muito mais no seu trabalho. Sendo possível, adquirir seus produtos ou serviços sem tantos questionamentos ou desconfiança. Afinal, sua loja está no Google e com diversas avaliações positivas. Traz tráfego qualificado para o site Ter um negócio no topo do Google, além de benéfico para a reputação da sua marca, ainda traz tráfego qualificado para o seu site. São visitas diárias de pessoas realmente interessadas no seu produto, que podem entrar em contato com você ou ir diretamente na empresa realizar a compra. Algo sem toda aquela longa etapa do funil. Diminui o custo de aquisição de leads. O SEO é seu aliado na hora de economizar com a mídia paga. Imagine o custo de um post patrocinado para colocar a sua loja no topo do Google. Com o SEO local, você consegue esse destaque de forma orgânica, apenas aplicando as técnicas certas para ilustrar a primeira página do Google e receber visitas gratuitas. Aumento nas vendas e novos leads. Outra coisa vantajosa de usar o SEO local é o quanto ele traz vendas e novos leads para o estabelecimento. É claro que existem outros diversos elementos necessários para que o usuário de fato compre na sua marca, mas estar exposto nessa vitrine gigantesca é metade do trabalho. O restante é com você. Boa localização, bom atendimento, ótimas formas de pagamento atreladas a um bom produto ou serviço são a chave do sucesso para muitas vendas. Promove a recompra. Estar presente no Google Regional, além de vendas, promoverá a revenda. Imagine se um usuário encontra o seu salão de beleza no Google, marca um horário e no dia do atendimento sai de lá satisfeito com o serviço. A próxima vez que ele precisar ir no salão novamente, é do seu negócio que ele vai lembrar. Afinal, foi deixado uma boa impressão. Pronto, estar no Google não só te gerou uma venda como trouxe um cliente fidelizado que comprará sempre na sua marca. Depois de conhecer todos os benefícios do SEO local, está na hora de aprender na prática quais técnicas aplicar para que o seu negócio esteja a destaque no Google. Cadastre-se no Google Meu Negócio. Em primeiro lugar, você precisa se cadastrar no Google Meu Negócio. A ferramenta gratuita do buscador serve justamente para que as pessoas encontrem a sua empresa na busca do Google e no Macbiz. Ele funciona como uma vitrine virtual na qual você pode expor seu estabelecimento com as melhores informações, como fotos, ofertas, contatos, avaliações e muito mais. Para se cadastrar no Google Meu Negócio, você precisa fazer login na sua conta do Google ou criar uma caso não tenha. Em caso de criação de uma conta nova, cadastre-se pelo seu e-mail corporativo, acesse a opção Criar um perfil e digite o nome do seu estabelecimento, o nome Fantasia, na qual as pessoas conhecem ele. O próximo passo é informar o seu tipo de empresa. Escolha uma das opções disponíveis, como varejo online, loja física ou serviços locais. Importante, caso você receba uma mensagem de erro avisando que a sua empresa já foi verificada por outra pessoa, você precisará pedir a propriedade do perfil. Informe a categoria do seu negócio e, em seguida, diga se a empresa possui um lugar físico, se sim, cadastre o endereço do estabelecimento, acrescente também o número de contato da sua empresa e o seu site. Deixe claro os dias e horários de funcionamento do seu estabelecimento e lembre-se de permitir que os usuários entrem em contato com você através do recurso Aceitar Mensagens. Descreva o seu negócio usando as principais palavras-chave do seu nicho, ou seja, use termos que as pessoas usariam para encontrar o seu negócio ou serviço na internet. Um exemplo é se você possui um restaurante. Use palavras como refeição no local, para viagem, entrega domicílio, retirada no local, entre outros. Lende-se de colocar fotos de qualidade para ilustrar a sua empresa. Use diversos ângulos do seu produto ou local para que o cliente saiba o que esperar do seu serviço. Após isso, basta confirmar as suas informações e concluir o seu cadastro. Pronto! O seu negócio estará apto para ilustrar o Google nas buscas locais. É importante lembrar que, dependendo da forma de verificação escolhida, o Google pode demorar até 7 dias úteis para verificar as suas informações comerciais. A verificação pode ser feita por telefone, mensagem de texto, e-mail ou até mesmo vídeo. Após a confirmação, poderá levar algumas semanas para que as informações da sua empresa sejam atualizadas e exibidas no Google. Faça a otimização do seu site. Para ranquear bem no Google, é necessário ter um site otimizado para buscas. Portanto, crie uma página com as informações de contato da sua empresa, como endereço, telefone e e-mail. Lembre-se de colocar botões facilitadores para os clientes, aqueles que o usuário já consegue ligar diretamente ou conversar pelo WhatsApp. É importante também colocar o mapa com a sua localização no site e não esquecer da prova social. Afinal, ter uma sessão com os depoimentos dos clientes impacta diretamente na decisão de compra de novos consumidores. Tenha um site responsivo e se adapte a diversos tipos de tela, especialmente mobile, já que a maioria dos acessos hoje são realizados via smartphone. Quando falamos de SEO ou um page, aqueles feitos dentro da página, é importante frisar que o metatype, o título externo que fica exposto na página do resultado do Google, é super importante. Afinal, é ele que precisa gerar a curiosidade e cliques para a página. Além disso, o meta description, o texto que aparece logo abaixo do título e do link da sua página, precisa ser atraente para gerar curiosidade do leitor, para que ele tenha interesse de clicar e saber mais. Realize uma pesquisa de palavras-chave locais. Para ranquear no Google, é necessário utilizar as palavras-chave correta para o seu nicho. Para entender quais termos usar para subir de posição nas páginas de resultados, utilize termos locais juntamente com a intenção de busca dos seus usuários. Um exemplo bacana seria, pizzaria em São Paulo com entrega rápida. Neste caso, você usou elementos como palavra-chave, mais localização, mais intenção de busca do usuário. Se precisar de uma ajuda para definir as palavras-chave do seu nicho de atuação, consulte os termos que a sua concorrência usa para ter uma base de palavras. Confira as próprias sugestões do Google ou conte com o auxílio de ferramentas como a Serush, por exemplo. Promova a avaliação dos clientes. As avaliações dos clientes são uma mina de ouro para o SEO local. Afinal, quando um novo usuário vê a sua empresa no Google e resolve clicar, é muito importante ter diversas avaliações positivas sobre o seu produto ou serviço. Além disso, o próprio Google acha relevante essas avaliações para a sua marca. Quanto mais avaliações positivas ela tiver, mais confiança ele terá na sua empresa e te colocará em destaque na sua página de resultados. Por isso, peça aos seus clientes para te avaliarem no Google. Essas avaliações públicas são ótimas para gerar um engajamento maior na sua página. Além disso, não há motivos para temer avaliações negativas se você prestar um bom serviço ao cliente. Caso haja avaliações negativas, o que pode acontecer, não se desespere e veja a situação como uma oportunidade de melhoria no seu serviço. O mais importante é ter um número de avaliações positivas superior para que a sua média de estrelas tenha uma boa classificação. Faça parcerias com negócios locais. Fazer parcerias locais estratégicas pode apresentar a sua marca para pessoas que não tinham ideia da sua empresa. Portanto, melhore o posicionamento e a visibilidade da sua marca através de parcerias com influencers, negócios semelhantes ou até mesmo parceiros que tenham relação com o seu nicho. Lixe os possíveis parceiros e entre em contato para fazer a troca de link building. Lembrando que essa troca de links naturais, não comprados, são ótimas práticas para ranquear no Google ainda mais rápido ou se manter no topo. Crie conteúdo relevante e exclusivo. A criação de conteúdo para a SEO local pode ser bastante desafiadora. Por isso, utilize as palavras-chave corretas, tags geográficas e informações locais relevantes para atrair o seu público local. Invista em um blog ou até mesmo faça vídeos sobre o seu produto para chamar a atenção das pessoas da região. Agora que você já sabe da importância do seu negócio local estar também no virtual para alcançar um maior público, que tal dar um passo além e investir também nas vendas pela internet? Conheça a Trey, plataforma de e-commerce líder de mercado que há mais de 20 anos ajuda empreendedores como você a expandir seus horizontes e encantar clientes de outras regiões. Venda na internet através de uma loja própria e aproveite também a audiência de marketplaces como Shein, Mercado Livre, Shopee e muitos outros. Opções são o que não faltam para expandir os seus canais de vendas e faturar mais. Vou deixar na descrição deste vídeo um link para você conhecer a Trey e sua tecnologia incrível que te proporciona isso e muito mais. Vale a pena conhecer todos os recursos disponíveis. Pronto para colocar a sua loja de produtos ou serviços no Google de maneira orgânica através do SEO local? Tenho certeza que o alcance do seu público irá aumentar muito se você seguir esse passo a passo completo. Eu fico por aqui, mas não vai embora agora não. Aproveite e continue maratonando o canal da Escola de E-Commerce, pois aqui tem muito assunto relevante para você. Vou deixar dois vídeos na tela que irão complementar o seu aprendizado. Continue maratonando o conteúdo sobre vendas, empreendedorismo e negócios de maneira gratuita. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso e até a próxima dica!